Ai que vontade de dar um mergulho, Luciana! Coisa boa! Eu tô quase aqui, né? Tô quase! É só lazer, piscinas, que tem uma novidade pra você. Eles estão participando da Feipon Começa Que Dia? Isso, é a Feira Internacional da Construção, vai do dia 3 de abril ao dia 7, de terça a sexta-feira. A sábado, né? Das 10. De terça a sábado? Isso, de terça a sábado, das 10 às 19 horas. Até 19 horas, quer dizer, você vai conhecer. Eu tô até empolgada, né? Tá demais! Eles vão montar um estande, vai ter uma casa, uma piscina. Vai ter uma casa, uma piscina, um pouquinho aqui da nossa empresa pra vocês. E um detalhe muito importante, nós vamos estar assim com uma surpresa, uma promoção surpresa, que eu não vou falar pra vocês. Ou vocês vão ligar aqui pro Solazer, ou vocês vão até o nosso estande na Feipon. A entrada é franca, tá? Ah, que bom! É importante falar, é franca. Às vezes você vai conhecer um pouquinho de tudo e aproveita e já monta uma piscina maravilhosa na sua casa. Vocês fazem desde a escavação do buraco, Luciana? Escavação do buraco, mão de obra da construção, filtro, moto-bomba, kit de aspiração completo e o revestimento em vinil da Cibrape. Esse revestimento tem garantia de 3 anos e o interessante é que a pessoa pode dar uma cara nova à piscina quando ela quiser, né? No mesmo dia, tira um vinil e coloca outro. Olha que maravilha, gente! E o importante lembrar é que a Solazer também pode aquecer sua piscina. Olha, 12 meses por ano, sua piscina quentinha, gostosa, pra você curtir com a família. Não é uma maravilha? Com trocador de calor da Nautilus. Da Nautilus, que é uma marca de excelente qualidade, né? É, alta tecnologia em aquecimento da piscina. Bom, a Solazer tem know-how, tem essa experiência toda que vai passar pra você muita confiança. Não perca, de domingo a domingo você pode vir até aqui, quilômetro 45 da FENAL Dias. Isso. Ou o telefone... É 4412-9388. É só lazer. Não perca! Não perca!